Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 14 de abril. Bom pessoal, para esta sexta-feira a gente começa o dia com o movimento mais positivo para as bolsas europeias. As bolsas por lá que seguem marcando a sequência mais longa de ganhos desde o início de dezembro do ano passado. E esse movimento acaba se fortalecendo diante das especulações de que o Banco Central norte-americano e demais bancos centrais eles teriam chegado ao final do ciclo de aperto monetário, ou seja, de subida de juros para combate à inflação. O índice MSI global, mundo, está subindo pelo segundo dia consecutivo, rumando aí para o maior fechamento em 10 semanas. Por outro lado, quando a gente olha aí para as bolsas norte-americanas, os contratos futuros, eles apresentam uma queda nesta manhã, depois de uma alta de 1% ontem. Esse movimento de ontem que foi impulsionado pela divulgação dos dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos, ele veio menor do que as expectativas, ou seja, um número mais positivo, o que acabou impulsionando as ações por lá. Passando agora com vocês sobre as movimentações desta segunda-feira, na Ásia, majoritariamente as bolsas fecharam em alta, movimento então positivo, assim como na Europa. O VIX, que é aquele índice do medo, apesar da alta de hoje de mais de 1%, segue numa região super tranquila, 18 pontos, ou seja, investidor buscando por alocações em ativos de risco. Índice dólar DXY tem uma queda de 0,10, 100,92 pontos, o dólar que vem se enfraquecendo nas últimas semanas, em 2023, e esse movimento de queda do dólar, pessoal, ele pode ser justificado por alguns fatores. Ao mesmo tempo que a gente tem uma melhor perspectiva sobre o crescimento da China, depois do seu processo de reabertura da economia, maior demanda por commodities, ao mesmo tempo, o mercado questionando vai ter ou não recessão nos Estados Unidos. As treasuries americanas, ou seja, a precificação dos títulos de renda fixa está caindo, vem caindo. Investir em renda fixa americana acaba não sendo um negócio tão atrativo como era, por exemplo, no final do ano passado. Isso faz com que a demanda por moedas e títulos de outros países que estão pagando mais juros e estão com perspectivas melhores, devido à situação da China acabam chamando bastante a atenção. Então, essa combinação de crescimento de China, uma possível política monetária menos contracionista, fazendo com que a renda fixa fique menos atrativa e recessão está provocando um enfraquecimento do dólar. Também tem destaque hoje os criptoativos, o Bitcoin subindo quase 2%, ele que se aproxima da região dos 31 mil dólares a unidade e a gente acaba também tendo um movimento positivo para as commodities, mas já já eu falo um pouquinho mais sobre elas. Beleza? Bom, pessoal, acho que o grande próximo foco do mercado vai se dar pelo início da temporada de balanços, referentes ao primeiro trimestre de 2023. A gente que começa hoje com os resultados do JP Morgan, o Wells Fargo e Citigroup. O Goldman Sachs publicou um relatório, ele que cortou a sua previsão para dividendos por ação do S&P em 2024, de 75 para 73 dólares. Porém, ele acabou mantendo as suas perspectivas para esse ano, dividendo por ação mais ou menos na faixa de 70 dólares. Os investidores, obviamente, que permanecem bastante cautelosos, com possíveis sinais de que a turbulência bancária acabe resultando em um formato em que vai ser exigido um sistema mais rígido por parte do sistema bancário nos Estados Unidos, diminuindo as margens de lucratividade e, obviamente, aumentando o número de inadimplência. Então, sem sombra de dúvida, o início da temporada de balanços por lá acredito que vai ser um trigger importante. Além da temporada de balanços, é claro, o mercado continua de olho nos dados macroeconômicos. Nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, vão ser divulgados dados sobre vendas no varejo, referente ao mês de março, há uma expectativa de queda de 0,4% na comparação mês contra mês. Além disso, a gente vai ter a divulgação de dados da produção industrial às 10h30 e dados de confiança da Universidade de Michigan às 11h da manhã, esse último dado que inclui as expectativas de inflação também. Beleza? Então, vamos acompanhar como vai ser a divulgação de dados, os dados nos Estados Unidos, que têm repercutido bastante nas reações no mercado financeiro. E agora sim, pessoal, falando sobre as commodities, a gente acabou tendo o minério de ferro apresentando uma leve baixa nos Estados Unidos, perdão, nas bolsas asiáticas, mas mesmo assim foi uma movimentação leve, nada de muito significativo. O mercado que ainda segue questionando sobre a imposição de um teto de produção de aço que foi feita, que pode ser feita pela China, ao mesmo tempo que nós temos um impacto maior de um ciclone da Austrália Ocidental. A Austrália que é um dos principais fornecedores de minério de ferro para a China. Então, com a oferta mais apertada, isso acaba equilibrando. De um lado, menos oferta. Por outro, a China tentando desestimular a produção de aço. E o petróleo, pessoal, que caminha para a sua quarta semana consecutiva de ganhos em meios a sinais de aperto no mercado global, porém com o dólar mais fraco. Então, essas seguem as principais movimentações das commodities. Para hoje, pessoal, só para a gente fechar o noticiário internacional, não temos nenhuma grande novidade. É um pouquinho demais do mesmo. O mercado se preparando, obviamente, para o início da temporada de balanços e de uma agenda com dados importantes para essa sexta-feira, para fazer os seus ajustes em relação a se é possível ou não manter essas expectativas sobre a economia norte-americana barra economia global. Sobre o Brasil, acho que o grande destaque vai ficar por conta da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Que deve ser enviada hoje ao Congresso com uma meta de resultado primário de 0% do PIB em 2024. Ou seja, equilíbrio entre receitas e despesas. Segundo a reportagem do Estadão, as metas fiscais devem ficar de fora do texto do arcabouço fiscal, sendo definidas juntamente com a LDO. Caso a meta proposta para determinado ano seja diferente da prevista no início do governo, será necessário explicar esta divergência. Aqui no Brasil, falando sobre a agenda macroeconômica, às 9 horas da manhã, a gente vai ter a divulgação de volumes de serviços calculados pelo IBGE. Então vamos ver como está a atividade. Aqui no Brasil, lembrando, o setor de serviços é o que embute uma inflação mais rígida, mais difícil de ceder. Então um enfraquecimento no volume de serviços pode dar, transparecer para o mercado uma sinalização de que a inflação poderia corroborar mais à frente. Na variação ano contra ano, a expectativa é de uma alta de 7,5% e no mês contra mês, uma queda de 1,4%. E para a gente encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, acredito que o grande destaque hoje fique por conta da notícia envolvendo americanas e seus bancos credores, eles que estão em conversas para um acordo definitivo e a expectativa é que o mesmo possa ser alcançado até junho deste ano, de acordo com a matéria da coluna do Broadcast. A proposta de um aumento total para 12 bilhões de reais pelos acionistas de referência foi bem recebida pelos bancos, mas ainda existem alguns pontos para serem resolvidos. O foco atual é garantir que pelo menos 2 bilhões de reais sejam transformados em capital efetivo e não condicionados a critérios de desempenho da empresa, da Americanas. A coluna, inclusive, cita um executivo do banco não identificado que informa sobre os esforços das partes para que o valor total seja desembolsado de maneira imediata para conseguir convergir para todas as expectativas, tanto das americanas quanto dos bancos credores. Beleza? Além disso, a gente segue com as prévias operacionais do setor de construção civil. Esses números, pessoal, apesar de negativos, foram bem recebidos ontem pelo mercado. Bem recebidos no sentido de que vieram não tão ruins quanto o esperado anteriormente, mostrando até mesmo um ponto de inflexão que as companhias estão conseguindo lidar melhor com esse cenário de economia enfraquecendo e taxas de juros ainda elevadas. Isso acabou contribuindo também para um desempenho até razoável ontem da Bolsa Brasileira, que obviamente cedeu as pressões das movimentações das commodities, mas com aquela ajudinha da nossa curva de juros. Conforme eu venho trazendo para vocês nessa semana, expectativa de menos juros à frente por conta dos dados positivos de inflação que foram divulgados na última terça-feira, dia 11 de abril. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos ver como o mercado brasileiro vai se comportar hoje. Acredito que vai ser um dia de ajustes e poderíamos ter movimentações mais significativas a depender de como foram os resultados dos bancos nos Estados Unidos e esses dados esperados para divulgar são a partir das 9h30 até as 11h da manhã. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. e até mais. Obrigado.